Assim você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando dessa forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Então, vamos lá. Alô, é ele. Oi, Téo. Lá vem a reclamação da dinâmica. Não me diga, quando foi isso? Tá vendo? Falei. Agora vamos ver o que ela fez. Será que ela tinha mudado? Mudou nada. Ué, mas o que ela está pensando em fazer? Que providências que ela quer tomar? Não, eu outro dia mesmo conversei com ela a respeito. Falei, Falei. Claro. Não é muito chato. Deixa eu ver o que é chato. Claro. Não, amanhã mesmo. Amanhã eu passo aí. Ok. Outro, Téo. Tchau. Falei, Falei. Andresa, uma pompa. O Ismael voltou. Ismael? O marido da Estela? Exatamente. Parece que voltou muito bem de vida. Contando muita vantagem, a Estela quer morrer, coitada. E agora? Agora o jeito dela pedir esse divórcio e assinar os papéis o mais depressa possível. Mãe, tá ouvindo só? Ismael, o marido da Estela voltou depois de tantos anos. Pior é a Bia, que tá encantada com a volta do pai. Mais um problema pra Estela, coitada. Contanto que isso não acabe aqui dentro, interferindo na sua vida. Na minha vida, Dona Guilherme. O problema é dela. A gente tem muita afinidade. Ela gosta do que eu gosto. Vou dizer, eu assumi meus 28 anos. Tá verdade. Eu descobri que eu gosto de me pipoca na rua, tomar sorvete de casquinha. Ah, com ela eu tô... Resgatando a minha juventude. Aí acabou. Realmente eu não imagino a Diná comendo pipoca, tomando picolé com você na calçada. Vocês sempre frequentaram restaurantes finos, cheios... É lógico, claro. A tua irmã é uma mulher fina, sofisticada. Eu não. Agora não vai me gozar, não. Não vem com gozação. Mas o meu bom humor foi tanto que quando eu entrei no meu escritório, o pessoal não acreditou. Puxou a minha atenção de todo mundo. Só porque a Lisa me prometeu. Vamos juntos, vamos lutar juntos. Ela vai me esperar. Isso é muito bom. Vamos lá. Vamos lutar juntos. Peraí, Del. Vamos lutar contra quem? Contra a Diná? Contra a Diná também, claro. Se ela se colocar no nosso caminho, é até contra a Diná, sim. Não, mas se a coisa chegou a esse ponto, é claro que a Diná vai concordar com uma separação amigável, é uma mulher inteligente. As coisas acabam se ajeitando. Se a moça resolveu esperar... Moça? De quem vocês estão falando? Moteu. Você acabou de contar a história toda. É mesmo, eu estava falando da Lisa. Então, você está brincando com a gente? O que aconteceu, cara? A gente está conversando aqui e de repente você saiu do ar? É, o amor faz dessas coisas, né, Raul? Tira a gente de sintonia. É, que engraçado. Parece que eu saí de óbito. Puseram lá os fiozinhos na cabeça, né? Ah, fizeram agora uma complicação danada. Aí depois eu dormi. Teve que dormir? Na marra, né? Tive que dormir na marra. Mas esse negócio, que complicação, viu? Vem cá. Quem te mandou fazer isso, hein? O Alberto. Vem cá. A troca do que o Alberto te mandou fazer isso? Gente, aos resultados. Ele... Ele acha que eu estou tendo... Sei lá, perda de memória e tal. Estou rateando na cabeça. Sei lá o que é que é. Eu estou tendo lápis de memória, né? Ausência, não me lembro de nada. Falo umas coisas, depois não me lembro. Então, mudando de assunto. Foi você que deu o endereço do meu apartamento para a Diná? Eu? Eu não. Pois é, ela foi muito lá no meu apartamento. Ah, não me diga. É. O que ela aprontou dessa vez? Eu estava sozinho, comecei a tomar umas e outras e tal. Ela chegou, notou que eu estava alto. Eu falei, pronto, vai começar o escândalo. Você acredita que ela foi lá para liberar as minhas visitas para a Paty? Eu posso ver minha filha a hora que eu quiser. O que deu nela? Não sei. Eu sei que ela chegou lá toda perfumada, vestido novo. E ela ali, pronta para te reconquistar? É. Estava na cara, né? Mas não tentou nada, não. E você ali, durão. Ah, Mauro, eu estou em outra, viu? Eu não paro de pensar na Lisa. E aí, demorei? Oh! Estava contando para o Mauro aqui. Você sabe que a Diná liberou minhas visitas? Posso ver a Paty a hora que eu quiser. Bom, eu vou nessa. Eu tenho um almoço com um tremendo monumento. E aí, cabelo. Tchau, tchau, tchau. O que houve, hein? Cara, é essa? Dona Guilherme, a Marginal, pegando no teu pé. É, é o de sempre. Minha vida é um inferno, rapaz. Não, não ri, não. Não ri, não, que a coisa é trágica. Ela agora não se dá mais ao trabalho de esconder. E agride na frente de quem estiver por perto. Sabe para quem ela falou mal de mim? Para a mamãe, para a Diná e para a Estela. Tua sogra não está nada bem. Tem que ver isso, hein, Raul? Não, eu vou ter que internar. Vou ter que mandar para um sanatório, para o diabo que os partam. Mas na minha casa ela não pode mais ficar. Calma, calma, calma. Senta aqui, senta aqui. Leve um negócio aqui, pronto. Vem cá. Diz o negócio. Você não vai passar tuas férias na fazenda? Deixa a velha lá, volta sozinha com a Andresa. É isso se a Andresa quiser voltar comigo, né? Vamos aproveitar. Estamos os dois no bode. Vamos almoçar comigo. O que aconteceu? Mauro me disse que você perdeu um cliente importante. Eu tinha que entregar uns cálculos. A parte hidráulica da casa. Me esqueci totalmente, completamente. Eu tinha um prazo curto, dancei. Coisas da minha cabeça, aquelas ausências. Sabe disso que aconteceu outro dia na tua casa. Tem que tomar fosfato, cara. Não, fosfato nada. Olha, se eu acreditasse nessas coisas eu ia até... Eu até diria que fizeram um trabalho para mim, viu? Estou com um encosto. Você fica nojento. Esse lugar nojento eu não fico. Não fico. Que lugar é esse? Hotel? As ervas... Elas nascem no loto. Que ervas são elas? Hotel, o que você está falando? São gemidas. Gemidas alucinantes. Para de gemer. Hotel, hotel! O que é isso, rapaz? O que é isso? O que foi? Está dizendo um bando de sandiço, um bando de coisa desconexa? Aconteceu de novo. O que eu falei agora? Um bando de loucura, não dava para entender direito. Está vendo? Está vendo? De novo. São essas ausências. Quer dizer que se você não tivesse interferido, o cliente tinha ido para o espaço. É ele que não quis atender. E tem mais, esse não é o primeiro. O hotel deve estar muito bem de vida. Vai ficar se dando ao luxo de dispensar clientes, como ele está fazendo? Aô, ele está doidaço, estou te falando. Teu cunhado não está bem. Não é só ele, não. Agora eu vou ver onde é que ele se meteu. Onde é que ele se meteu? Sei lá. Ele quase não pinta mais aqui. Só vive na rua. E a tal dor de cabeça que não passa? Ainda vai... Bom, sei. Para a Lisa nada! Tudo! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Foi a Carmen que fez, hein? Está uma delícia. É verdade. Eu comi oque na casa dela. Quer dizer que teve festinha de aniversário, hein? E nem convidou os pobres, né? Não é isso. Não foi festinha. A Carmen fez um bolo porque o pessoal da vila sempre aparece lá. Só isso. É verdade. Agora, meninas, olhem o presente que ela recebeu do noivo. É verdadeiro esse monar de vela. Uuuuuh! Parabéns, Lisa! Theo? O que foi? Felicidades, minha jovem. Eu não podia deixar de vir te dar os parabéns. Ué, mas o meu aniversário foi ontem. Você já me cumprimentou, Theo. Não me chama de Theo, tá? Eu só podia te cumprimentar de uma forma. A forma que eu mais gosto. Assim, ó. Oi, Maria. Oi, Maria. Tudo bem? Oi, Pati. Pati, olha quem chegou. Olha quem chegou. Ô, Patinha! Ah, Patinha do papai. Oi, Téu. O que você anda fazendo? Pai, sabe o que eu fiz? Eu andei de bicicleta. Onde não vai sair sem tirar a minha pressão, hein? E a da Diná também. Toda vez. Abraça a mãe. Aqui é tirando o meu namorado. Se melhorar, estraga. Tem eu? Olha, antes de você ficar aí namorando a sua gorduchinha, vamos aos assuntos sérios. Lembra daqueles papéis que eu te falei pra assinar? Tudo aqui é só assinar. Pronto. Ô, ô, ô. Não é disso. Primeiro eu. Hum, não. Ah, querido, eu pensei que... Não, mamãe, não pensa não. Deixa que eu penso em tudo sozinha. Vai. Ô, Teo, você quer mesmo que ela assine? Pera, é claro, dona Maroca. Então assina, filha. Rápido. Tô lendo, eu tô lendo. Não, dona Maroca, também não precisa dessa rapidez toda, não. Esperei tanto tempo, né? Ela assinando, eu já fico tranquilo. Ai. O que foi, pai? O que foi? Teo, voltou a dor de cabeça? Voltou. Você acha que você tinha se passado? Pai, o que foi? Assina, peraí, peraí, assina, assina rápido, assina rápido. Alberto, calma, você tá deixando as pessoas nervosas, não? Ai, essa dor de cabeça maldita, achei que tivesse passado, que droga. Eu achei que ela tivesse passado, Alberto. Fica calmo, Teo. Teo, fica calmo. O que você tá fazendo? Eu vou assinar. Assinar nada. Eu não quero. Eu não quero. Diga que é um negócio pra mim. Aprovado? Ah, uma gatinha, uma gracinha. É? Ó, Lisa, vou te contar um negócio. Pra essa moça aqui elogiar, o negócio é bom mesmo, é difícil, viu? Toma aqui. Assim que a separação sair, a gente vai se casar, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É o nosso casamento. Tchim, tchim. Fora! Agora vamos comprar aquela barra de chocolate? Uau. Ah? Vamos dar uma volta de carro com o papai. Tá? Depois eu vou te deixar em casa. Porque o papai tem que trabalhar. Depois, depois, a gente se vê no Rio. Aí acabou o suqueiro doce. Aí, sabe o que vai acontecer? Você, vai batalhar na escola. É, acabou o suqueiro doce. Quer dar uma voltinha? Quero. Encontre o papai termino aqui. Cuidado com o fogo, tá? Não brinca perto não. Tá. Saque daquele inferno. naquele lugar nojento. Mas aqui também não tá bom. Aqui não tá bom. O que que tá me olhando? O que que você tá me olhando? Hein? Opa, por que você tá fazendo isso? Tô olhando nada. Você é filha dele. Some daqui. Sai daqui. Vai embora. Vai. Deus, nosso Pai. Amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presentes. Alexandre. Amigos e orientadores do mundo espiritual. Não deixe que o ódio e o rancor continuem a lhe trazer tanto sofrimento. Arranque todo esse desejo de vingança do coração. Assim você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores. Reencontrando dessa forma, através da luz, o verdadeiro caminho. Para a paz e para a evolução espiritual. Então... Nosso irmão muito amado por todos nós, receba essas vibrações de coração aberto, porque todos queremos vê-lo muito feliz. Que palhaçada! Antes de nós começarmos hoje, eu queria fazer uma oração pela nossa irmã Tássia, pra que tudo corra bem pra ela. Ah, deve ser essa. Essas coisas são muito engraçadas, né? Diferentes, né? Nossa abrinha, né? Oi, entra. Oi, calma. Eu às vezes... Eu sei que você está se arrependido. Não, eu disse que eu vinha. Sabe? Sem saber o que pedir, assim, que... Ah, tudo bem? Sem saber que tipo de oração fazer, né? Daí, então, eu fico pensando que... Obrigada por ser vindo. Que orar... Orar é falar com Deus, né? Falar das nossas... Das nossas alegrias, das nossas tristezas, dos nossos fracassos, dos nossos sucessos, né? Uhum. E pedir, né? Mas falar com amor sempre, não é? Porque só depois que a gente adquire uma certa intimidade com Deus é que Ele nos escuta. É assim. É. Obrigada. Obrigada. Bom, então... José, você, por favor, pode dar início ao seu trabalho. Que Deus me abençoe. Querido mestre... Tu que diriges... Esse mundo... Que caminha para a espiritualização... Por favor... Nos dá a Tua assistência. Nos envia... Os mensageiros de Deus... Para que nos amparem... Nos nossos sofrimentos... Para que nos deem luz. Mestre querido... Queremos seguir a Tua palavra. Joga Teu mundo sobre nós... Para que a paz... Esteja conosco. Senhor Jesus... Nosso Mestre... Justo e bom... Permitir que os espíritos... De luz... Que nos rodeiam... Possam nos auxiliar... Fazei com que eles nos inspirem... A fé... A esperança... E a caridade... E que sejam para nós um apoio... Uma esperança... E uma prova de Vossa misericórdia. Fazei, enfim... Com que eles nos deem... As forças que nos faltam... A fé que salva... E o amor que consola... Você me amava... Até o revólver do teu pai... Você roubou e levou para mim... Lembra? Você escondeu ele embaixo do teu cabelo... No meio de um aplique... Beleza? Por que você foi escrever aquela carta para mim? Por quê? Por que você me deixou sozinho? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se inscreva no canal. 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 Até o... Eu tinha que terminar. Eu não tinha futuro nenhum com o Alexandre. Eu tinha medo dele. Eu só falava em... Você... Você... Você também é inimiga. Sua traitor... Vagabunda... É bom... Entre eu e você... É... 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 Vamos... É... 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 Hein? Fala. E a sua mãe? Não, 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 não. Deixa ela de fora. Deixa ela de fora. A minha mãe gosta de mim. Mas ela me condena pelo que eu fiz. Entendeu? Não deixa ela de fora. Você não, você. Você fecha comigo. Você, Adinar. Você fecha comigo. Vocês são as únicas que podem me tirar daqui. Tira daqui, vai. Não tô aguentando mais esse inferno. Tira. Toma o Sefa. Toma o Sefa, levanta aqui rapidinho. O Teo teve outra crise? Não, não, ele não teve outra crise. É o seguinte. Não é o Teo que tá lá dentro do quarto, é o Alexandre. O Alexandre? É, o Alexandre. Tenho certeza absoluta. Peraí, peraí, peraí. Que negócio é esse? Quem é esse Alexandre? O Teodoro não tá no quarto sozinho? É, é, é. Ele, presta atenção. O nosso filho, ele tá sendo vítima de um espírito vindativo. O Alexandre, que morreu odiando o Teo. Entendeu? Não, não. Não entendi nada. Aceita um chá, seu Raul? É bom, mas tem que ser rápido, porque eu e a Andréa estamos atrasados por cinema. E aí, como é que tá se sentindo a futura vovózinha? Olha aqui, Raul. Eu quero que você saiba que eu estou falando com você somente por causa da minha filha. E por favor, fique distante de mim. Dona Guilmar, o que que tá acontecendo? Comigo nada. O que foi que eu fiz? Mas você é muito hipócrita. Nós não vamos começar tudo outra vez. Começar o quê? Hã? Fala. Dona Guilmar. Ô, Francisca, vai pra cozinha. Não se meta onde não é chamada. Mas era o que me faltava. A senhora enlouqueceu outra vez? Enlouqueceu, não. Você que é louco, idiota. Pensa que pode segurar a minha filha só porque ela está grávida. Não sabe muito bem o que pode acontecer com essa criança, não. Ela pode até não nascer. A Andresa pode sofrer o aborrecimento e perder a criança. Mamãe! Ué, essas coisas são tristes, mas... Mas acontece, ou é principalmente com você que tem problemas? Você tá vendo? Sua mãe endoidou de ver isso. Endoidou, não! Para, para. Para de pegar no pé do Raul. Deixa o Raul e vai. Foi ele que foi. Eu? Sim, a Francisca está de testemunha, ela viu? Isso é mentira. Não, não chama de mentirosa. Chega! Chega, 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 que eu não aguento mais. Andresa. 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 Sai da minha frente, você é minha mulher que para. Não, não, não. Olha aqui. Se a minha filha perder essa criança, eu não vou perdoar você. Eu é que não perdoa a senhora se acontecer alguma coisa com a minha mulher. Andresa. 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 E aí E aí